Hoje é a vez de uma receita que vai deixar o fim de semana docinho, do jeito que o inverno gosta. Pudim de abóbora com coco. Você começa misturando o açúcar com a água. Leve ao fogo. E com cuidado, junte a água fervendo. Mexa até obter uma cor de caramelo. Coloque na forma com cuidado, espalhando pelo fundo e pelas laterais. Reserve. Enquanto isso, pré-aqueça o forno. Os demais ingredientes vão para o liquidificador. Os ovos, a gema, a abóbora, o leite condensado. E ele, o leite de coco só coco. Bata até obter um creme liso. E coloque na forma sobre o caramelo. Leve ao forno por uma hora. Depois de frio, leve para a geladeira e sirva no dia seguinte. Pronto! Aí é só passar o sábado e domingo aproveitando essa delícia. Vai um pedacinho aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.